Essa situação aqui, até vou soltar o vídeo mais uma vez, tem áudio nesse vídeo aqui pra você relembrar, olha só, põe na tela. Esse foi um flagrante feito dentro de um transporte público, dentro de um ônibus de transporte público aqui em Cascavel, região do Periolo, se não me falha a memória. Um motorista do coletivo brigando, no soco mesmo, com passageiros. Naquele episódio nós mostramos a reportagem, inclusive a informação é de que o casal não queria pagar ali, não queria pagar a passagem. E aí começou a pancadaria. Bom, um dia depois dessa confusão dentro do ônibus do transporte público de Cascavel, a gente volta nesse assunto, porque nós recebemos várias mensagens que falavam sobre a realidade de quem utiliza esse serviço. e vê a falta de respeito de muitas pessoas que estão dentro do ônibus. Os relatos são de situações que realmente preocupam, principalmente por causar constrangimento. Veja só. O movimento é grande, são inúmeras pessoas entrando e saindo. E claro que confusões acabam sendo registradas. De horário dele se atrasar e de um ficar de pé, o outro ficar sentado e empurra, empurra, lotação, né, no caso. Briga de motorista, no trânsito, é, sim. Mas esses não são os únicos problemas. Na verdade, muitas pessoas enfrentam situações até consideradas mais graves, como até mesmo casos de furtos. Um enfiou a mão na minha... Eu tinha ela assim e a pessoa puxou pra trás. Puxei, que eu quis sair e tinha... Tava pesando. E daí eu puxei, daí ele soltou. Mas eu tinha pegado os dois cartões. Inclusive eu já fui assaltado. Tentativa de assalto. Tentaram roubar meu celular dentro do ônibus. A confusão registrada dentro de um ônibus do transporte público em Cascavel, em que um casal briga com o motorista, segundo os passageiros, é o tipo de situação que infelizmente acontece. Pessoas que não querem pagar a passagem e acabam indo pra cima do motorista. Essa mulher que não quer se identificar estava no ônibus em que essas cenas foram registradas. Não é a primeira vez. Eu uso bastante o ônibus, né? Então a gente vê as cenas. Eu já intervi várias vezes. Mas assim, tem casos que não tem como a gente intervir. A gente conversou com vários motoristas e eles informaram que não são raras as vezes. Que eles passam por situações de insegurança. Só que até por causa disso, eles acabam não interferindo. São muitos casos de pessoas que acabam entrando até pela porta de trás do ônibus. Mas pra evitar a confusão, eles acabam deixando pra lá. Os funcionários não são autorizados a gravar entrevista. Mas os passageiros reforçam. Inclusive que algumas vezes, eles são até coagidos a pagar a passagem dessas outras pessoas que invadem o ônibus. A pessoa, às vezes, temendo alguma coisa, passa o vale-transporte. De acordo com o secretário de Segurança Pública, o trabalho de monitoramento é realizado principalmente nos terminais. Mas em alguns casos, em que algumas linhas têm um registro maior, seja de invasão ou até de importunação sexual, profissionais da GM entram sem farda para fiscalizar. Isso já aconteceu em várias situações, inclusive situações anteriores, onde houve a possibilidade da prisão em flagrante de pessoas importunando sexualmente as mulheres ou ainda uma situação de furto. Isso eventualmente acontece. Só que eu também não consigo colocar esse pessoal em todas as linhas dos ônibus em razão do nosso quantitativo. Mas isso é feito. Por isso, as pessoas já criaram estratégias para evitar passar por qualquer tipo de situação no ônibus do transporte público. Procurar estar sentado, prestando atenção. E se não estiver sentado, estiver de pé, estar bem seguro, né? Procurando segurar com as mãos onde tem como segurar. Olha como é importante o nosso WhatsApp como canal para a gente trocar informação, você sugerir reportagem. Essa reportagem foi produzida porque ontem, depois que nós mostramos essa matéria completa com a Rafa Chuinca, falando da situação que aconteceu, infelizmente, no transporte público aqui de Cascavel, eu li no ar, inclusive, uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp de uma telespectadora relatando esse problema que nós mostramos agora. E falando o seguinte, estou cansada de sofrer e de ver esse tipo de situação e ficar calada. Eu quero conversar. Nós lemos no ar, mandamos esse contato para a nossa produção e a gente fez essa reportagem. Ela falou com a gente na reportagem para a gente ver que o problema é muito mais abrangente e, assim, a gente consegue levar ao poder público, à guarda municipal, à prefeitura, de modo geral, para que seja discutido e, principalmente, para que evite esse tipo de constrangimento, principalmente, que é o que nós tratamos nessa reportagem. 6h58, obrigado aos nossos telespectadores.